Um, dois, três, gravando. Estamos aqui com dois companheiros, com o Fábio Castro e o Fernando Ustanis, o Fábio Castro é um economista, universitário, um doutorado em Federal de ABC, economia política e o Fernando Ustanis é bacharel em relações internacionais, mestre em economia política mundial pela Federal da ABC e industrialização do lítio boliviano. Vamos iniciar com o Fábio. A importância que tem do ponto de vista da análise do lítio para nós investirmos na produção e termos um caminho soberano nessa caminhada? Legal, Leonardo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder debater um tema que é muito importante, não só para a Bolívia, mas para toda a América Latina em si. Bom, o ponto principal que coloca o lítio como um componente estratégico para o processo econômico e social das próximas décadas é o fato de que o lítio é o fundamento das baterias que compõem a possibilidade de transformar a matriz energética mundial. Veja, o lítio não gera energia, evidentemente, ele armazena energia, mas a possibilidade de armazenar energia faz com que a geração de energia possa vir de formas distintas. Então, alguns autores vão discutir que é importante a capacidade de armazenar energia porque abre espaços para descarbonizar o sistema, ou seja, o nosso sistema energético é baseado fundamentalmente em energia de origem fóssil, ou seja, gás, petróleo, carvão, principalmente carvão na China. Aqui no Brasil a gente tem uma matriz mais renovável, porque o Brasil tem uma produção de energia hidroelétrica muito grande, mas na Bolívia, por exemplo, até hoje, a produção de energia é mais de 50% baseada através de termoelétricas com queima do gás natural. Então, o lítio entra como um componente chave dessa transformação energética, em que você pode armazenar energia com alta capacidade. Então, esse é o ponto-chave para pensar o lítio como uma possibilidade da energia do futuro. Então, a Bolívia, por ter a maior fonte de lítio do mundo, se posicionou no mercado através do governo Morales, cumprindo o que na economia a gente chama do seu fator de vantagem comparativa, ou seja, tem a maior fonte de lítio do mundo, então, pretendemos ter força no mercado e ser um ator ativo, não simplesmente um ator passivo que vai vender a matéria-prima. Então, o ponto de partida da hipótese de industrializar o lítio na Bolívia não é só industrializar o lítio, é fazer a internalização de toda a cadeia produtiva das baterias. Então, esse é o grande desafio que foi colocado pelo programa do governo Evo Morales, principalmente através... Hoje, até antes do golpe, estava dentro, deve seguir ainda, mas dentro do Ministério de Energias. Há uma vice-presidência de altas tecnologias energéticas, onde esse projeto do lítio está colocado como estratégico para as gerações futuras da Bolívia. Portanto, o lítio não é, nem em um momento foi pensado em ser uma fonte material da economia boliviana do momento. Ela é pensada para as gerações futuras, que vai garantir no futuro a autonomia e a soberania da Bolívia. Então, o lítio é colocado nesse sentido. Portanto, produzir baterias dentro da Bolívia e se colocar como um ator estratégico no mercado mundial. O lítio ganha ainda mais força na segunda década do século XX e o processo do lítio na Bolívia tende a se acelerar porque os carros elétricos começam a se massificar e vários dos países envolvidos passam a propor que até 2050 a frota de automóveis vai ser totalmente elétrica, pelo menos automóveis não. E para a produção de um automóvel elétrico, hoje, você precisa de 63 quilos, se não me engano, de lítio, de carbonato de lítio. E um celular é o equivalente a 10 mil celulares, 10 mil smartphones. Então, a quantidade de lítio necessária para essa aposta em transformar a frota de veículos é algo que não existe a capacidade no mundo de produzir essa quantidade de lítio. A matéria-prima da Bolívia vai ser determinante nesse sentido. Daí, a Bolívia fazer acordos com países para desenvolver mais rapidamente tecnologias para produzir baterias dentro do país. Nesse caso, a Bolívia fechou um acordo com uma empresa alemã para produzir baterias de lítio e materiais catódicos em La Palca, que é uma planta que é numa área de segurança nacional que fica próxima à cidade de Potossi, que eu tive a oportunidade de visitar. É próxima à cidade, mas é numa região isolada. Só nessa região os alemães teriam acesso à produção. Portanto, não teria acesso à matéria-prima. Apenas resíduos da produção que é feita no Salar de Uyuni, onde tem a planta díper. Portanto, a Bolívia assume a produção de carbonato de lítio, através de 100% do Estado. E os resíduos que sobram disso, essa empresa alemã, que tem uma capacidade tecnológica maior, pode produzir hidróxido de lítio. Essa questão gerou muito conflito na véspera das eleições. A gente pode voltar nesse ponto. Então, o lítio para a Bolívia é uma aposta para o futuro. Um futuro de manutenção de uma política autônoma e de distribuição de renda e aumento da renda do país também. Uma maior produtividade possibilita o país ser uma renda maior. Então, o lítio entra nesse sentido como um elemento estratégico para a Bolívia. E o fato de, dentro da Bolívia, você produzir baterias, isso possibilita a América Latina, dado que a Bolívia está no centro desse continente, pelo menos na América do Sul, a gerar uma cadeia produtiva ao redor disso também. Por isso, também tem uma importância para a região, não só para a Bolívia. Uma vez que a Bolívia produz as baterias, fica muito mais barato produzir um carro elétrico, computadores, celulares, etc. no Brasil. Por exemplo, na Argentina, no Paraguai. Ou seja, é uma possibilidade de industrialização. Então, esse projeto boliviano focava em industrializar os recursos naturais. O projeto do processo de câmbio. Portanto, industrializar os recursos naturais para atingir uma soberania econômica e social para o país. Por fim, só para encerrar. Por favor, para o Fernando, Fábio, depois a gente volta. É, estou falando muito. Não, não, está ótima a contribuição. Fernando, fazer essa análise, teve a contribuição também dos chineses. Inclusive, eles chegaram a falar em 2019 que isso iria garantir por 50 anos um novo quadro do ponto de vista científico e tecnológico. Quer dizer, uma independência do ponto de vista de ter um mercado interno. Como que é isso? Liga o microfone, Fê. Ele não ligou o microfone. Agora estou ouvindo. Bom, Leonardo, obrigado pela pergunta e muito obrigado pela oportunidade. Bom, esse interesse chinês, esse interesse alemão, diretamente no livro do Lítio Boliviano, é uma derivação, é uma consequência do atual estágio da geopolítica do Lítio. Por quê? Porque, como o Fábio falou, quando se trata do Lítio, se trata do metal que tem um uso indispensável na produção de baterias e um uso que é, tendencialmente ao tempo, muito mais demandado. Vai ter uma oferta muito maior de Lítio se entra nesse ponto. Nesse sentido, a produção de carros elétricos, de satélites, até mesmo de celulares ou computadores com a bateria mais eficiente, está ligada justamente a uma maior corrida tecnológica de alta tecnologia, tecnologia de ponta, e uma corrida produtiva e comercial. Bom, os países que mais estão concorrendo nessa disputa tecnológica e comercial são três, quatro países. São os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul e Singapura. Já os dois países que estão numa descendente, estão caindo, as duas regiões, melhor dizendo, são o Japão e a Europa, notadamente a Alemanha e a França. Eles têm uma importância muito grande porque o Lítio, ele é utilizado para os carros elétricos e a Europa tem uma grande cadeia automotiva de suma importância no mundo que está totalmente relacionado ao futuro da cadeia do Lítio. Porque se o carro elétrico vai ser mais comumente utilizado, portanto, a corrida tecnológica para se fazer o carro elétrico competitivo de maneira que se consiga baratear o produto final é de suma importância e de grande interesse dos países, das produtoras, das montadoras de terem acesso a esse material. E mais importante, além da Bolívia ser o país que tem o maior número de reservas, o Lítio é um metal que se encontra hoje atualmente muito concentrado. São poucos países que o produzem. Portanto, isso significa que você ter acesso a um país que produz Lítio significa, já de antemão, ter um produtor que tem uma inserção no mercado das commodities de Lítio muito alta. Nesse sentido, faz muito sentido você se associar, você buscar esse interesse em um projeto desse tipo. Mas assim, e os países que são os países produtores vão ficar de fora dessa corrida tecnológica, vão ficar de fora desse mercado todo? Bom, como ele está concentrado, abre assim uma janela de oportunidade para os poucos países, entre o ABC do Lítio, a Austrália, Portugal e a própria China, para poder conseguir ter essa oportunidade de desenvolver uma cadeia tecnológica, uma cadeia competitiva muito grande. E a Bolívia, como garantiu a soberania, como o Fábio bem falou, vai garantir a extração a partir dos seus próprios meios, a partir da sua própria criação tecnológica, a sua adaptação tecnológica, isso vai permitir se associar com certos produtores, a Alemanha tem a sua cadeia automotiva, a China produz Lítio para todos os sentidos praticamente, para conseguir um desenvolvimento produtivo, tecnológico e consiga acender as altas cadeias de de fato, que a América Latina não se insere hoje em dia, que está muito mais relacionada hoje à falta exportadora da América Latina, da América do Sul em particular, com o mercado de commodities. E a ideia boliviana é justamente conseguir acender a esses setores que têm uma produção com alta produtividade, que além disso, tem um futuro muito grande pela frente. Hoje, de acordo com dados do EOS Geological Survey, o uso de lítio em 65% já é utilizado para a produção de baterias. Isso tende a crescer ao longo do tempo, na medida que os carros elétricos vão ser mais demandados, na medida que o número de satélites vai aumentar, que o número de smartphones, computadores portáticos vai aumentar. Então, isso gera um interesse, gera uma demanda no tempo que vai ser muito consolidada. Eu queria agregar aqui uma questão, porque o lítio voltou com força, o debate em torno do lítio, por conta das declarações do Elon Musk, que é o maior fabricante de veículos elétricos elétricos, e que ele diz que sim, que teve participação no golpe da Bolívia e que teria participação em qualquer país, em golpes de qualquer país, que fosse necessário. E, recentemente, uma nova declaração aí polêmica, ele diz que vai reduzir o preço dos carros elétricos, que hoje são muito caros, para 25 mil dólares, o que tornaria um carro popular, bastante acessível. E aí, dentro dessa perspectiva geopolítica, eu gostaria que vocês falassem a respeito dessa recolonização dos países. Então, o que aconteceu na Bolívia? É uma maneira de recolonizar o país e, da mesma forma, como Chile e Argentina, mais especificamente, como esses dois países estão encarando esse mercado internacional do lítio. Eles estão se preparando para esse novo momento, porque também dizem que o lítio pode ser o novo petróleo. Então, estamos preparados, enquanto América Latina, para esse novo momento? Eu começo? O Fernando, ele tem estudado o lítio com mais profundidade, foi a dissertação dele. Eu vou fazer alguns pontos e o Fernando complementa. A declaração, evidentemente, do Elon Musk, bastante polêmica. Mas, antes disso, teve uma declaração, que não foi muito falado aqui, de um senador americano, Richard Black, que disse que os Estados Unidos precisavam parar de interferir na política externa aos países da América Latina, que eles viram que a China estava muito forte na América Latina e que não seria legal e ia dificultar os negócios americanos, esse tipo de associação com a China. Então, essa declaração também é muito importante para pensar esse processo. mas, de fato, é uma declaração de Twitter, né? Bastante me pareceu de um menino mimado, algo assim. É, eu faço o que eu quero. Afinal de contas, ele tem nas costas um Bolsonaro que faz qualquer coisa que ele quiser, muito provavelmente. Então, fica fácil, né? Na América Latina, o país, a maior economia da região, está sob um governo tal qual a gente conhece. Mas, a Argentina e o Chile, eles já exploram o lítio há bastante tempo, né? O Chile, se eu não me engano, é um dos maiores produtores de lítio, o Fernando depois pode confirmar. E eles fazem através de empresas multinacionais que exploram a riqueza do país. Isso já é consolidado nesses países, a produção de comórdia e de lítio. Veja que, diferente da Bolívia, eles produzem a comórdia, né? Eles produzem o carbonato de lítio ou o hidroxido de lítio. E a Bolívia se propunha a produzir também hidroxido de lítio e carbonato de lítio, mas avançar com a endogenização da cadeia produtiva para produzir baterias. Então, essa é a grande diferença do projeto boliviano. Mas, o ponto-chave que os países como o Chile e a Argentina avançaram antes na produção do que a Bolívia, é que o lítio boliviano tem uma característica, o que alguns autores vão chamar de mais sujo. Então, antes do Morales, já se sabia da existência do lítio. Não é que o Morales inventou o lítio na Bolívia, né? Só que nenhum tipo de associação deu certo. Porque cada salmoura, ou seja, o lítio é um mineral, é um metal, que se produz através da evaporação de salmouras. E cada salmoura de determinados salários possui uma configuração diferente. E o da Bolívia tem muito magnésio. Principalmente, o que deixa mais caro fazer é a extração do lítio. Então, por isso, no começo, quando começa a se avançar alguma indústria do lítio no âmbito global, foi muito mais barato explorar no Chile e na Argentina. Na Bolívia, ficou parado. Tentou-se uma associação com uma empresa americana, ainda no governo Banzer, se eu não estou enganado, Fernando, depois se tiver certeza pode falar, com uma empresa americana que é a Lítico. Se eu não estou enganado, é a Lítico. Então, eles fizeram uma associação, chegou a firmar um acordo, mas quando eles viram a qualidade do lítio, eles saíram fora. Então, e essa mesma empresa foi para o norte da Argentina, onde tem uma outra grande reserva de lítio, porque lá é muito mais barato. Então, explorar lítio na Bolívia é muito mais caro, pelo menos era, nos anos 90. Quando o Morales assume, ele resolve fazer uma endogenização e preparar a possibilidade da Bolívia ser um produtor de lítio. Porque se você for pensar bem, o Morales entrou em 2005, nós somos em 2020, até agora não se explora o lítio de verdade. Por que será que isso aconteceu? O Leonardo, que é um grande jornalista latino-americano, conhece bem a Bolívia, sabe que chegar ao salário de Uyuni, 10 anos atrás já era difícil, imagina 20. Uma falta de estrutura, de infraestrutura, de integração, de comunicação no país, que inviabilizava qualquer negócio na região. Além disso, a Bolívia não tem saída para o mar, não tem saída soberana para o mar, o que dificulta qualquer interesse de uma empresa estrangeira em trabalhar nesse país. Enquanto você tem reservas suficientes na Argentina e no Chile, não é interessante produzir na Bolívia. Só que agora mudou de patamar porque o carro elétrico muda a estrutura, essa busca de ampliação das frotas de carro elétrico muda radicalmente a estrutura do mercado de baterias e do lítio. Como eu disse no começo, é uma quantidade totalmente diferente a necessária para produzir um veículo, com relação a um smartphone, por exemplo. Então, a produção de lítio na Bolívia, por mais cara que seja, que a Bolívia desenvolveu a própria capacidade de explorar, ela agora é necessária pela quantidade de lítio que o mercado precisa. Então, essa necessidade vai fazer os olhos virarem para a Bolívia. Então, a Bolívia, por um tempo, conseguiu desenvolver, criou estradas, fez satélite para ter comunicação, porque é difícil você fazer uma integração de telecomunicações na região do Salar de Uyuni, por exemplo, onde está a planta mais importante. Então, o satélite resolve esse problema, porque você não chega com cabo de fibra ótica, é muito difícil. Então, essa instalação do satélite, por exemplo, é chave nesse sentido, o satélite Tupacatari, porque os chineses vão emprestar o dinheiro, fazer o satélite lançar, ensinar os bolivianos a manusearem isso. Bom, os chineses têm interesse em que a região esteja adequada para os interesses dos negócios chineses. Então, eles investiram em estradas, etc., na Bolívia. Então, esse fator dessa mudança de patamar que os carros elétricos, essa busca por ampliação da frota de carros elétricos traz, coloca o lítio boliviano em um outro patamar. Por isso, essa mudança acontece na segunda década do século XXI. A partir de 2013, 2014, que os olhos começam a virar para a Bolívia, começam a discutir com a Arábia Saudita do lítio, que você comentou, como o novo petróleo. Então, a Bolívia passa a ser um país que está sendo observado. E, até esse momento, a maior parceria estratégica da Bolívia era a China. Então, nesse sentido, para além do golpe ter um fator determinante com o lítio, a associação e parceria com a China é muito mais determinante, porque, evidentemente, os discursos do Trump são anti-China. Basta ver o que foi dito na ONU essa semana. Então, esse tipo de desenvolvimento autônomo soberano, em que ainda tem parceria com a China, não interessa para o Elon Musk nem para o governo americano. Então, esses elementos trazem algumas questões sobre isso. Vou deixar o Fernando agora complementar. Liga o microfone, Fernando. Agora estão me ouvindo, né? Então, beleza. Bom, com relação... Primeiro, uma coisa. A parte com relação à extração de lítio, é uma coisa que você tem que entender, que o Fábio realmente falou, tem uma dificuldade de acesso logístico, etc. Até teve uma tentativa dos americanos tentarem extrair o lítio, há mais ou menos pouco mais de 15 anos atrás. Bom, só que quase, mais de 15 anos, quase 20 anos depois, as tecnologias para extração do lítio mudaram, melhoraram, e com relação à extração de magnésio, isso foi um acerto, um ganho tecnológico muito grande dos bolivianos. Por quê? Quando há o lançamento da estratégia para a industrialização dos recursos evaporativos da Bolívia, você tem um processo de dois, três, quase quatro anos, onde há o aprendizado para se extrair o lítio. E com relação ao grande número de dejetos que se deixava, com relação à grande quantidade de magnésio, houve uma adaptação, houve um desenvolvimento tecnológico chamado pelo ex-gerente geral, que é o equivalente ao presidente de uma estatal aqui no Brasil, linha de los sulfatos, que esse novo método de extração de lítio permitia lidar, permitiria conseguir trabalhar com esse excesso da quantidade de magnésio, que é particular desse salar. E isso foi fruto de investimento em pesquisa, em ciência, em adaptação tecnológica da Bolívia. Isso foi muito importante para eles conseguirem viabilizar, depois de um tempo, a extração, ainda aqui de maneira piloto, para você conseguir desenvolver a cadeia produtiva do lítio. Isso é muito importante. O Fábio falou que ainda não se extrai em lítio de grande quantidade, e é verdade, muito do porquê. Eles estão preparando um projeto integral, onde você tem a extração, e a extração tem que ser competitiva, de fato. Ano passado, já o preço do lítio caiu. Então, você tem que ter um investimento muito grande na extração para ser competitiva, e também na industrialização. A industrialização é a cereja do bolo, a parte mais importante de todo esse processo, que entra justamente a ideia da colonização, como você mesmo disse. A entrada do Evo Morales no governo se deu do que contra muitos dos analistas, até dos movimentos sociais, chamavam da colonização do Estado. Ou seja, em outras palavras, o Estado que se submetia aos interesses estrangeiros, funcionando dessa forma como uma neocolônia, e também um Estado que buscava colonizar os costumes e a forma de vida do povo. Tem uma maioria indígena importante, tem um segmento super importante, que há 500 anos é ameaçada, é deixada de lado, é perseguida. Então, nesse sentido, a colonização do Estado é uma marca da extração mineral boliviana, onde as elites deste país estão, entre aspas, pessoas acostumadas a funcionar desta maneira, como em outros países da América Latina. E, bem, a ideia do governo Morales de romper com esse tipo de produção do Estado, aí vem a ideia do Estado plurinacional, é muito importante, pois ela busca romper com esse processo neocolonial e buscar um processo integrador, de desenvolvimento, a partir dos recursos naturais. E isso, acender as cadeias produtivas, não num segmento pouco importante, mas num segmento do lítio, onde você produz baterias com alta tecnologia agregada e com soberania na produção e na extração do lítio, isso causa uma ruptura, isso causa uma certa inflexão nas possibilidades de ação dos Estados Unidos, que está em uma guerra comercial com a China. A China, nesse sentido, tem interesse em crescer, tem interesse de aumentar a sua influência e, bom, isso parte por se associar, como justamente o Fábio falou, com a China, mas também com os europeus, que estão em uma descendente há alguns anos, há pelo menos oito anos, importante da cadeia de lítio. E, como eu disse anteriormente, o lítio é importante para a cadeia automotiva. Então, isso implica que haja concessões feitas por vários países, principalmente a China e a Alemanha, para conseguir o lítio boliviano, uma associação onde tem transferências de conhecimento, onde você tem a produção dentro do país da parte mais importante, que é a produção de baterias, e isso interfere na guerra comercial e tecnológica que a China e os Estados Unidos estão tendo neste momento. Então, a agressividade que os Estados Unidos estão tendo há vários anos é um reflexo dessa disputa com a China. Então, eu diria que está neste quadro maior, está neste quadro maior, a China, a disputa tecnológica da China com os Estados Unidos. Obrigado. Mariano? Sim, desde que assumiu Morales em 2006, eu vivi em Bolívia muitos anos, e, 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 e observado, digamos, quais foram as políticas do litio, por o mencionado, ou, incluso, por diferentes actores, não? Em um momento, a decisão do governo foi, que não era prioritaria, porque, porque Bolívia necessitava primeiro uma redistribuição da riqueza, a pelea por a Assembleia Constituição, que foi muito dura, os tentos separatistas em 2006, 2007, 2008, e isso fez que, mais além de que, desde o início do governo Morales, houve aportes de pessoas vinculadas ao área, que, que, de maneira desinteresada, participaram em Bolívia, junto ao Ministério de Minería, ao Ministério do Desenvolvimento Productivo, para tratar de, de buscar uma industrialização. Se você vai aos arquivos periodísticos em Bolívia, observa que, os governos tentam fazer algo com o litio desde aproximadamente 90 anos, e que, no marco da substitução do que foi, no momento, o estaio, que foi, Bolívia também, era o primeiro produtor do estaio, até a primeira metade do século XX, como foi no século XIX com o caucho, o que provocou a guerra do Acre com o Brasil, onde o Brasil termina apoderando-se de gran parte do Acre boliviano, porque aí estava uma das fontes de dinheiro muito importante, e o que terminou acontecendo é que Evo Morales tomou a decisão de, bueno, enquanto isto não seja para os bolivianos, e não apareça um país ou uma empresa que nos aporte esse salto tecnológico que não temos, salto tecnológico tanto instrumental como humano, bom, esperaremos, não? e o que vemos hoje é que Bolivia tem a maior reserva do mundo em litio, mas que Chile atualmente é o maior proveedor, quase tem um pouco menos de a metade, e depois está australia, depois está China, depois está Argentina, então a desventaja de Bolivia é a falta de tecnologias adequadas, personal especializado em infraestrutura. Hoje, com o golpe de Estado, digamos, esse sonho de industrialização parece muito mais lejano, e o certo é que esse caudal também está em debate porque na zona na qual se encontra o litio em Bolivia também é uma zona de muito valor turístico, e além de muito valor meioambiental. Então, isso representa um enorme desafio para Bolivia, e acho que o outro desafio que seria vital é que no eixo do litio, que estão Argentina, Chile e Bolivia, se se logra, digamos, Chile pode estar no corto plazo, este 25 de outubro, há um voto, referêndum para tratar de estabelecer a refundação de Chile através de uma Assembleia Constituição, e isso talvez permita um país que comece a mirar por primeira vez sem a sombra da dictadura de Pinochet, sem a imposição de leis fundamentais que deixou Pinochet sem a tutela autoritaria que tem Chile Argentina com a presença de Alberto Fernández um governo progressista e a possibilidade que nos estão dando as encostas em Bolivia que de aqui a três semanas um pouquinho mais realmente o movimento do socialismo pode voltar ao poder nos indicaria que esse triângulo do litio que pode ser trabalhado por governos de corte progressista eu acho que é a única saída que hoje tem no marco mundial além de post-pandemia que é a integração eu acho que é necessário esse trabalho conjunto entre a Argentina Chile e Bolívia um intercâmbio tecnológico de infraestrutura e de recursos humanos que permita que o Cono Sur se beneficie não só Chile e Bolívia e Argentina senão que o Cono Sur se beneficie de uma tecnologia que pode ser fundamental para reemplazar os recursos fósiles assim que me parece que seria importante e a ver que opinan os companheiros que conhecem mais do tema esta necessidade de que o litio pode permitir uma integração e um poderio sudamericano respecto aos outros países que também estão desenvolvendo que tem muitas menos reservas mas o que tem a favor é o know-how respecto ao aprovechamento do que eles têm neste caso estamos falando obviamente de China e de Austrália como observam talvez incluso no corto plazo a necessidade de que haja um projeto integracional em torno ao litio entre Argentina Chile e Bolívia Obrigado Mariano é uma pergunta muito importante porque realmente é uma pergunta que busca propor saídas para a questão e eu estou de acordo com Mariana porque historicamente a América do Sul pelo menos a América Latina como um todo foi fundamental manter os países segregados sem muita interação para que fosse possível manter um processo colonial e não é diferente com o litio evidentemente tanto a Argentina como o Chile eles produzem através de empresas multinacionais voltados para fora como a gente diz na economia e produz voltado para fora não para o mercado interno ou um mercado regional não se produz carro elétrico na América Latina até onde eu sei toda essa riqueza vai para fora para ganhar valor agregado e depois ser vendido de volta se for criado um mercado de carro elétrico na região então com o mercado de consumo com a quantidade de pessoas que nós temos vamos olhar só para a América do Sul com a capacidade de recursos naturais que nós temos uma integração entre esses países tendo acesso a maior parte dos recursos naturais necessários para o movimento e acumulação dos países ricos isso seria um choque muito grande para a economia mundial com certeza vão trabalhar para que isso não aconteça imagina só a quantidade de ferro que tem na própria Bolívia tem uma quantidade de minério de ferro enorme tem uma usina sendo construída e em disputa já pelos golpistas Mutum imagina só temos baterias temos aço temos ferro temos o necessário para produzir os produtos de consumo da sociedade contemporânea mas temos um processo histórico de colônia que a gente não consegue romper e fica inviabilizado até então uma integração por mais que durante o processo da onda rosa como alguns autores chamam da virada à esquerda um momento progressista na América Latina na América do Sul principalmente não se conseguiu dar esse salto de integração econômico ficou muito mais no âmbito político tentou-se infraestrutura é verdade a gente não tinha nenhum tipo de infraestrutura de conexão com os países a gente não tem uma rodovia interoceânica adequada até hoje por exemplo o que passaria por Peru Bolívia Brasil e etc mas a possibilidade de que os países resolvam ter autonomia e soberania sob os seus próprios recursos com certeza gera aquela frios nos nos chamados donos do mundo mas ao redor do lítio como um recurso muito concentrado em que se os três países realmente se integrarem eles vão controlar totalmente o preço no mercado mundial eu entendo que seria uma chave para uma transformação mais profunda da região mas isso depende de fatores como ter uma nacionalização no Chile é isso que vai ser discutido na Assembleia Constituinte os Fernandes estão dispostos a algo para avançar assim na Argentina a Bolívia sim já é nacionalizado é óbvio que agora com os golpistas eles estão querendo legitimar o golpe para poder passar a bola para frente poder acumular o dinheiro entre as classes dominantes mas é uma possibilidade que com certeza existe e por isso o lítio precisa ficar sob controle e aí entre outras coisas motivar determinados tipos de golpes e etc Fernanda bom eu compartilho boa parte da visão do Fábio portanto eu acho que eu vou fazer um tipo de advogado de diabo aqui para essa resposta bom eu acredito que se se tentar uma integração produtiva comercial tecnológica com relação ao lítio a bomba que vem do outro lado é muito grande se a gente pegar só para fazer analogia com relação ao OPEP com o caso dos países exportadores de petróleo o que se tentou fazer ou o que se faz hoje é um tipo de desagregação desse setor muito grande você teve que ter na época do nacionalismo árabe do nacionalismo dos recursos naturais do Oriente Médio na Ásia Central uma força muito grande desses países e principalmente das elites de vários desses países para se apoderar do petróleo eu não vejo que na América do Sul há algo similar ao movimento das elites pela nacionalização ou pela apropriação das rendas da riqueza proviente do lítio esse foi um fator fundamental para se formar ao pé não apenas dos movimentos de base naqueles países mas também das elites a Arábia Saudita até hoje é intocada eles têm presença militar dos Estados Unidos defendendo o país de qualquer tipo de ação defendendo o governo e eles têm a Manco eles têm a empresa estatal deles de petróleo que ninguém toca o Irã também tem mas teve a revolução teve outras coisas a Venezuela colocou uma divisão 50% para os produtores 50% para o país os Estados Unidos também não encheram não tentaram nada contra isso até porque eles precisavam do petróleo e eu acho que é muito importante ter em mente que a associação que teve para construir a OPEP ela teve uma ideia muito mais de apoio junto com as classes mais populares desse país mas também com as elites coisa que com relação à América do Sul eu não vejo e aqueles que nem o Fábio veja e nem outra pessoa nesse sentido portanto é muito mais difícil esse tipo de consertação política isso não significa que não tem que ser tentada isso é uma coisa diferente também as políticas dos três países para com o elite são bem diferentes hoje a Argentina conseguiu desenvolver um conhecimento tecnológico do lítio que é bastante interessante acadêmico também relacionado a ciências sociais ele tem empresas multinacionais que extraem lítio eles tem um conhecimento já de muitos anos que é muito interessante você tem até a ideia da vinda de uma empresa italiana para produzir e industrializar as baterias de lítio na própria Argentina isso foi tentado o governo provincial eles tem até inclusive uma estatal que é parceira acionária na exploração de lítio e o que é diferente com relação ao Chile eles tentaram o modelo deles de totalmente privatização vinda das empresas multinacionais das empresas eles tem inclusive uma nacional uma empresa nacional privada que extraga lítio muito grande que eles investem profundamente na extração que é algo que como eu falei anteriormente mudou dos últimos 15, 17 anos para cá e para você ter uma consertação você teria que pensar melhor as políticas porque por exemplo a Bolívia teve que criar esse setor a partir de 2006 do nada do zero investiu muito dinheiro investiu 2 bilhões de dólares não é pouco dinheiro que se investiu já a Argentina como teve um processo mais provincial faltou dinheiro nesse processo ainda que eles tenham uma quantidade de conhecimento acumulado eles têm um conselho de ciência e tecnologia muito importante que ajudou nesse sentido para a coprodução do conhecimento de lítio tanto no ano das ciências sociais quanto no ano das ciências das engenharias etc já o Chile com relação a confederação para fomento do cobre ele tem muito pouco aporte estatal tem muito pouco a forma de fazer valer a vontade do Estado caso haja uma virada progressista mudança de constituição então acho que o desenho para se pensar uma consertação com relação ao lítio tem que se pensar que vai ter uma reação muito grande do outro lado e também pensar muito bem feito porque como o Fábio mesmo disse está tudo separado as políticas estão muito diferentes então pensar uma consertação pensar uma forma de você articular essas políticas demanda uma inteligência demanda um processo muito grande que até hoje não se vê e que demanda além de uma vontade política muito grande uma vontade técnica para se tentar conseguir amarrar esses caminhos tão diferentes que as políticas estão tendo obrigado eu vou agora tentar amarrar com eu a Van e o Mariano fazendo cada um uma pergunta vocês vão ouvir as perguntas e depois tentar amarrar no final a minha é o seguinte os chineses numa reunião com a Gabriela Montanha ou com a Adriana Salvaterra que eram autoridades do governo boliviano disseram o seguinte que com aquele acordo que estava sendo fechado com a China a Bolívia teria 50 anos de mercado interno garantido ou seja colocava num outro patamar a relação o que a Bolívia tinha muito medo o golpe inclusive contra o Evo cedeu um pouco deles então a minha pergunta é justamente essa se vocês veem que existe uma relação entre uma um posicionamento soberano e essa retaliação por assim dizer da Tesla Van assim eu queria só uma perspectiva com esse caráter de conclusão uma perspectiva o Fernando falou um pouquinho mas a Bolívia tem eleições agora dia 18 e o MAS está na frente com Luiz Arce não sabemos o que vai passar o que pode acontecer aí mas qual é a perspectiva de a Bolívia seguir neste caminho que vinha sendo adotado por Evo Morales de soberania e de desenvolvimento então existe vocês veem essa perspectiva e também o Fábio falou brevemente que quando a Bolívia fez o acordo com a Alemanha teve muita repercussão interna teve ali uma grande disputa então existe essa possibilidade vocês veem de retomada daquele caminho ou realmente depois de tudo o que aconteceu a comoditização é meio que um rumo sem volta Mariano? Está cerrado o micrófono Perdão Vanessa você tem razão acho que a pergunta vai apuntada a dizer talvez seja um exercício que lhes pido um pouco uma ucronia um exercício futurista é Evo Morales o processo de mudança o processo Bolívia antes de Evo Morales era o segundo país mais pobre do continente depois de Haití e isso mudou radicalmente e durante o governo de Evo Morales se lograram reduções de pobreza extrema pobreza restrição da riqueza uma série de elementos mortalidade infantil alfabetização etc. muito importante Bolívia vem tão atrasada que às vezes um em termos de necessidade de desenvolvimento um exemplo que lhes dou era se havia inaugurado um hospital de primeiro nível em Alto quando eu estava vivendo lá em Bolívia e por exemplo na área de Oncologia havia um área que estava cerrado que era a Oncologia Pediria Pediatrica porque porque havia só dois Oncologia Pediatricos em toda Bolívia e isso é algo que um processo de mudança não pode resolver porque não tem o tempo factível para formar os médicos se não os exporta não tem a maneira e tem que ver se um Oncologia Pediatrica em Argentina ou onde seja decide cambiar sua vida para resolver isso então há tempos políticos que são demasiado largos que não se pode fazer se reclama a industrialização do litio mas quanto tempo factible real pode levar uma industrialização do litio que faça de Bolívia potência e não só de potência mas de uma Bolívia que com esse litio tenha valor agregado e então sabemos que Bolívia também do gas e petróleo que em certa maneira é interdependente de Argentina e Brasil se Argentina e Brasil decidem ser autosuficientes e não comprar gas a Bolívia estaria muito perjudicada econômicamente se Bolívia logra uma industrialização própria no litio estaríamos falando de que Bolívia pode ser uma das potências do mundo porque seu produto bruto interno uma série de situações obviamente se necessita depois para isso um governo que decide fazer com esses recursos se Bolívia tiver a disposição de fazer e as ajudas internacionais generosas e não coercitivas em quanto tempo se poderia generar um desenvolvimento de litio que permita a Bolívia ser um país soberano em seus recursos naturales e autosuficiente econômicamente esta é a minha pergunta Bom, vou começar agradecer mais uma vez o Leonardo a Vanessa o Mariano por essa oportunidade desse bate-papo muito construtivo a pergunta do Mariano realmente é uma vamos dizer uma bomba para pensar o futuro mas eu acho muito importante eu organizei aqui as três perguntas em passado presente e futuro o Léo perguntou a possibilidade com os chineses essa questão do mercado que está sendo gerado a Vanessa a questão como é que vai ficar com a eleição que é o que está agora que está acontecendo e o Mariano foi que se dá esse salto quanto tempo leva para fazer com que a Bolívia saia da pobreza afinal de contas o país tinha quase 60% de pobres quando entrou o Morales e chega a quase 30% cai pela metade a quantidade de pobres na Bolívia e a miséria extrema a pobreza extrema cai de 15% da população para menos de 5% então são saltos muito importantes desse chamado processo de câmbio então eu vou vindo do passado buscando ali os acordos que foram feitos do LIT para pensar porque o LIT como eu disse na minha primeira fala é o projeto do futuro boliviano é a aposta para o futuro então como a gente discutiu todo o tempo não tem ainda uma produção que gere resultado para o país é um processo de investimento para o futuro quando o Leonardo colocou a discussão com a Adriana Salvatierra de que a China garante um mercado para 50 anos e é verdade porque o fundamento dos acordos com empresas estrangeiras para explorar o LIT e industrializar o LIT na Bolívia ele tem como base a garantia dessas multinacionais que vão fazer o acordo de que garanta o mercado para a produção isso é um fundamento que está dentro da estratégia do LIT boliviano ou seja se uma empresa quer fazer um acordo para explorar o LIT na Bolívia precisa garantir o mercado esse é um ponto mínimo do acordo com qualquer empresa para explorar o LIT na Bolívia então por exemplo no caso dos alemães eles fizeram um acordo de 70 anos para explorar o LIT para produzir hidróxido de LIT ou seja de acordo com o decreto em que a empresa mista pública entre a ILB e a CISA a empresa alemã foi fundada eles deveriam garantir o mercado por 70 anos o mercado de baterias de LIT hidróxido de LIT e materiais católicos produzidos em Potosi vejam só é um mercado de longa duração com os chineses o acordo tinha a mesma característica tendo em vista que os chineses são os maiores produtores de bateria do mundo e com os chineses o acordo previa não produzir as baterias em território boliviano olha que interessante havia uma cláusula de que seria discutido a possibilidade de montar uma empresa ILB Tibé que é o grupo chinês e produzir as baterias na China porque seria mais barato produzir na China para fazer os carros na China não não fazer as baterias na Bolívia fazer todo o processo de commodities de materiais catódicos utilizar todos os recursos fazer a industrialização dos resíduos que é algo muito importante do projeto boliviano e depois mandar para a industrialização na China industrializar na China com uma empresa boliviana na China algo quase impensável mas que estava previsto nessa minuta ainda não foi feito um decreto como foi feito da empresa alemã o que acontece é que o golpe se coloca nesse sentido principalmente nessa questão de como um país que não tem que tem uma potência econômica que não é extremamente relevante vamos dizer assim que é estar no centro do mercado num dos mercados mais dinâmicos do atual sistema global essa é a pergunta chave para pensar como foi dado o processo de ingerência externa que buscou trazer o poder para mudar de mãos o poder dentro da Bolívia os chineses propuseram fazer um acordo que seria bom mais ou menos bom para ambos e acordo com a China é tudo que os Estados Unidos não queriam então o acordo nem chegou a ser completado o acordo ficou para ser finalizado como decreto não foi possível finalizar a constituição desta empresa com a China então ficou nesse embaraço porque se você for ver se vocês forem ver no processo antes da eleição do ano passado as manifestações se colocam ao redor da empresa alemã todo o tempo a discussão era sobre a empresa alemã não sobre a empresa chinesa diziam que o governo Morales era entreguista porque estava entregando os recursos naturais para a empresa alemã sendo que na verdade estava possibilitando a industrialização somente dos resíduos só criou-se numa narrativa que deixou a população inclusive pessoas ligadas ao MAS com uma pulga atrás da orelha foi perceptível isso será que eles estão entregando nossa política nacional nós vamos fazer sozinho vamos desenvolver isso eles estão entregando por 70 anos nossas riquezas então isso foi colocado e colocou em xeque o MAS em certa medida tanto que o Evo Morales acabou cancelando esse decreto que fundou a empresa alemã boliviana então a empresa chinesa deu as cartas que possibilitariam um grande negócio a alemã já tinha dado as cartas que eram benéficas para a Bolívia porque eles aceitaram garantir mercado mão de obra boliviana etc mas mesmo assim encontraram formas de destabilizar esse processo então o golpe surge ao redor do lítio como um dos pilares do golpe vamos dizer assim não diria que é o fator determinante total do golpe mas de fato é um fator importante porque um mês antes das eleições é quando o grupo de comitê cívico de Potocina na figura do Marco Pumari resolve fazer uma greve de fome contra esse acordo que já tinha sido feito há um ano olha só que interessante então é nesse ponto que está colocado o golpe então fundamentalmente a questão como que um país pobre quer ser centro num mercado dinâmico esse é o ponto que eu acho que é assim que eu tento dar minha resposta para o Léo sobre as eleições Vanessa eu acho que com relação a empresa alemã que eu já pincelei dentro da sua pergunta mas está colocado a continuidade do processo de câmbio o Luiz Arce o candidato que tem a maior intenção de votos atual que é o candidato do MAS ele foi um dos articuladores de todo esse processo e vejam só o processo de câmbio boliviano ele não é um projeto comum de desenvolvimento capitalista como qualquer outro o processo de câmbio boliviano ele é colocado como um projeto de transição ele não é colocado vamos aumentar a renda e acabou não ele está colocado como fundamento alcançar uma sociedade socialista comunitária ou seja no horizonte e nós vamos trabalhar para alcançar essa sociedade vamos elevar a renda que é o que nós temos a fazer agora mas o nosso horizonte é alcançar o socialismo comunitário ou seja é alcançar uma sociedade que viva em harmonia com a natureza que tem esse ponto central e aí depois eu vou complementar com a pergunta do Mariano mas que tem essa orientação que busca inspiração nas comunidades originárias e por isso tem tanta legitimidade com a população boliviana é a ideia do vivir bien dentro do processo boliviano é este horizonte que está sendo perseguido então nada mais do que natural o ar se ganhando reinstalar esse processo e esse caminho da transição a uma sociedade mais justa que é o que está colocado no processo de câmbio boliviano por isso que é um processo de mudança mudança para quê? é uma mudança para uma sociedade do vivir bien que é baseado nessas origens das comunidades andinas principalmente mas também articulando com as comunidades das terras baixas no país então esse é o ponto-chave do processo de câmbio ele não é algo pronto ele não é uma receita de bolo ele é um processo de transição em construção é a busca de construir equilíbrios entre a necessidade de satisfazer a fome de dar condições materiais para as pessoas e transitar por uma sociedade mais justa eu acho que essa é a chave do sucesso que teve o projeto boliviano e por isso não foi possível dentro de meios de lawfare legais entre aspas derrubar o Evo Morales foi preciso um golpe violento com assassinato de pessoas que estavam simplesmente defendendo os seus direitos democráticos então o processo boliviano tem essa característica cheio de contradições evidentemente que são parte de um processo de construção mas que logrou avançar radicalmente o país como o próprio Mariano colocou reduzindo a pobreza foi a maior redução da desigualdade segundo o indicador de Gini da região no período progressista então o projeto é totalmente plausível de ser retomado agora resta saber se tem que terá será necessário dar alguns passos atrás dada a crise econômica profunda que quem assumir vai ter na mão por conta entre outras coisas da pandemia e de um golpe que limpou os caixas provavelmente do Estado esse é o desafio para continuar mas possível é e aí o lítio indo já para a pergunta do Mariano continua sendo aposta do futuro só que isso vai ter que ser acelerado porque mais uma vez a pandemia coloca em xeque todas as as formas de organização social principalmente ao redor da questão energética na utilização do combustíveis fósseis esse impacto radical do ser humano na natureza então a busca pelo carro elétrico como uma saída nesse campo vai ser acelerada a meu ver e a Bolívia se quiser assumir o protagonismo nesse setor vai ter que acelerar também só que acelerar em meio a um processo de desmanche nacional feito por um golpe de Estado violento é algo que é um desafio muito grande e leva tempo como você coloca a perspectiva do projeto em 2023 exportar baterias bolivianas para industrializar para montar os carros alemães na Europa neste ano a partir de 2023 então esse era o projeto do o primeiro grande salto boliviano estava previsto para 2023 exportando baterias tendo já montado toda a cadeia produtiva de processamento da matéria-prima e criado condições para a endogenização do processo produtivo ao redor por exemplo uma empresa privada de Cochabamba criou um carro elétrico boliviano uma ousadia sem tamanho para um país pobre como a Bolívia vejam só que interessante isso gera convulsões imagina o que que o Tesla lá o Musk está pensando quando a Bolívia é uma empresa um empresário boliviano é Estado o fato de ter lítio na Bolívia e a Bolívia demonstrar que tem capacidade de produzir as baterias fez com que empresários que querem ganhar dinheiro montassem uma fábrica de produção de carro elétrico dentro da Bolívia bom isso coloca cheque nas questões mas o projeto ainda está de pé não consegui estava tão enraizado no imaginário social o projeto do lítio que ficou difícil para os golpistas sem ganhar a eleição desmanchar o que foi feito eles simplesmente paralisaram eles trocaram várias vezes a direção da empresa o Fernando que conseguiu ir a Bolívia visitar as plantas após o golpe pode até falar um pouquinho mais eu fui antes depois eu não consegui mais ir então eu acho que é nesse sentido que eu deixo minha conclusão no nosso debate muito obrigado bom por fim muito obrigado pelas perguntas e agora sobre a primeira pergunta do Leonardo se o mercado em relação com a China etc eu tenho a seguinte questão a dizer o mercado com a China é um mercado de como pode vir a ser um mercado de commodities talvez no futuro caso mais não ganhe as eleições e vou dizer porquê com relação aos ciclos econômicos que a Bolívia viveu em toda a sua história foram sempre marcados por exploração de matérias-primas primeiro desde a colônia prata botoxi tinha a maior mina de prata do mundo depois o estanho o estanho para a produção de latas de vários tipos teve inclusive a Disney fazendo o personagem baseado na riqueza na tanta exploração que havia sobre a mão de obra dos mineiros bolivianos que é o tio Patinhas depois disso veio o gás natural como se sabe a Bolívia tem 0,1% isso com dados da British Petroleum da BP 0,1% das reservas de gás mundial isso é muito muito pouco 0,1% e isso significa que as reservas bolivianas de gás no longo prazo tendem a acabar e isso significa que a Bolívia precisa de iniciar outro ciclo mesmo para as elites do país mesmo para se manter enquanto país de pé porque quando você teve a privatização total o abandono das receitas no petróleo do período neoliberal nos anos 2000 gerou uma convulsão no país porque você tinha um abandono dos serviços públicos tinha abandono a pobreza chegou a 60 um pouquinho mais 60% da população isso é muito alto deixou a população relento mesmo então até para o país se sustentar como tal a transição do gás ao lítio é uma necessidade independente de quem esteja no governo a questão é como que isso vai se dar como vai ser esse projeto bom essa relação com o mercado com a China eu queria só pontuar que ela talvez não tenha sido a melhor possível porque justamente como o Fábio apontou as baterias de lítio e eu tenho que fazer um parênteses aqui nem toda bateria é igual uma outra a bateria que se faz em um satélite é diferente da bateria que tem no celular de todo mundo aqui que é diferente da bateria por exemplo para uma câmera fotográfica ou com carro elétrico tipos de baterias diferentes de lítio se fazem existem mais ou menos três ou quatro tipos de bateria das quais a empresa boliviana a Yastimentos de Lítio Boliviano conseguiu produzir três tipos já inclusive as demais utilizadas para os carros elétricos e para as distribuidoras de energia solar bom essa questão da Bolívia não conseguir fazer as baterias com a pré-acordo chinês na própria Bolívia era uma parte negativa do acordo mas ela se justificava na medida que a química fina para a purificação do lítio já é um certo avanço o outro ponto importante é a exportação de capitais estatais bolivianos dentro da China que dentro de um lugar onde você tem mais aprendizado tecnológico onde você tem maior dinamismo econômico e onde se pode aprender a partir da negociação conjunta foi o que os chineses fizeram em boa parte para ascender tecnologicamente e produtivamente no mundo bom com relação ao lítio ao golpe à Alemanha e etc bom o golpe na China o golpe na Bolívia ele se deu a partir de uma confusão que havia com relação ao acordo com a Alemanha na Alemanha era muito interessante para eles garantir o mercado não precisa ser da produção da comódia pode ser da bateria que é mais tecnológico hoje você tem a dispersão da cadeia produtiva ao redor do mundo a Ásia conseguiu crescer muito em relação a essa distribuição produtiva que existiu e então também seria vantajoso a Bolívia conseguir algo formidável que é a produção de baterias mais robustas para os carros elétricos e também a Alemanha garantiu o mercado quando o país está em decrescimento com relação a sua produção de baterias e bom essa confusão que houve foi com relação ao seguinte fato a Bolívia teoricamente deveria ter a sua soberania na extração do material como a Bolívia não tinha as melhores tecnologias para purificar o lítio e para produzir o hidróxido de lítio que é o metal utilizado os materiais anexos à produção da bateria porque a bateria não é só o lítio produzido tem os materiais eletrônicos componentes anexos e o hidróxido de lítio entrava nessas questões entrava nesses componentes anexos bom os dejetos produzidos pelo lítio boliviano iam ser utilizados em uma empresa mista isso foi alvo isso foi motivo de campanha de desestabilização com o dizer que estavam se entregando por 60 anos as riquezas bolivianas para os alemães através desse processo isso deu muita confusão porque justamente ao passar do tempo houve um processo de isolamento crescendo isolamento do governo boliviano da empresa estatal boliviana ILB do processo de comunicação popular de comunicação à sociedade não houve um trabalho tão grande com relação como por exemplo com o gás com a mineração não houve um processo tão grande de associação com os sindicatos com a própria população organizada isso ao longo do tempo começou a se distanciar e esse distanciamento pouco permitiu a defesa desse projeto pouco permitiu a defesa desse projeto houve até inclusive a confusão no dizer que talvez estaria se entregando mesmo que talvez não estaria sendo o melhor projeto mas há que se entender que também a Bolívia ainda não tem as melhores tecnologias para produzir tão bem esse material para purificar de maneira competitiva internacionalmente e por isso ela precisa das concessões ninguém consegue fazer nada sozinho hoje a Bolívia não tem o mesmo padrão tecnológico da Alemanha da China dos Estados Unidos isso é por óbvio e para conseguir ascender a um processo produtivo de maior tecnologia tem que saber essas parcerias de cooperação que são super importantes e essa confusão na forma a campanha de estabilização isso essa confusão na forma com que se na forma com que se daria o processo permitiu o ataque ao governo e os ciclos econômicos eles como eu já falei do gás eles vão diminuir isso implica que independente do governo que tiver vai ter que ter um projeto para Bolívia vai ter que ter um projeto político e seja uma exploração só de commodities ou uma ideia um pouco assim traz o Elon Musk que faz as baterias da Tesla aqui eles são projetos desse sentido assim precisa para sobreviver mas não tem esse sentido de transformação não tem o sentido de investir na melhoria da qualidade de vida não tem o sentido de distribuição de renda de redução da pobreza todo esse pacote o projeto é diferente ter que usar o lítio por causa da caída do gás isso vai ter que acontecer porém isso não vai acontecer da mesma maneira por isso os projetos parece que travou parece que travou sim deve voltar na sequência minha internet também está caindo todo o tempo aqui dá dá mais um segundinho só o do 5G que não chega nunca eu posso fazer um complemento enquanto ele volta claro claro ele colocou uma questão importante que é essa queda do gás porque o mercado de gás ele é muito importante ele é determinante é o maior produto exportado e que gera a maior renda na Bolívia e se sabe que o gás vai perder a força dentro da economia boliviana eles tem a noção disso que eles precisam urgente transformar a matriz exportadora da Bolívia e nesse sentido o grande projeto e do qual o lítio se colocou dentro é a ideia de um projeto que se chama Bolívia coração energético da América do Sul e dentro desse projeto está o lítio e não por acaso em 2017 o lítio o projeto do lítio e a empresa ILB foi criada nesse ano eles migram da mineração da Comibol como um departamento da Comibol para o Ministério de Energias então a Bolívia se coloca como um país que será fornecedor de energias e nesse sentido o lítio aposta para o futuro mais longe mas no curto prazo a ideia boliviana é transformar a Bolívia no exportador de energia elétrica através da produção hidroelétrica então há um investimento muito grande em aproveitar a estrutura hídrica do país então há muitas hidroelétricas sendo construídas na Bolívia para exportar energia para o Brasil e para a Argentina o que seguraria enquanto o projeto do lítio não se estabelece o equilíbrio econômico da Bolívia tá sem som Léo ah então aproveitando que ele caiu já colocando esse ponto né o a Bolívia se coloca como um país produtor de energia alô ah o Fernando voltou agora sim voltei gente desculpa caiu a conexão aqui Léo vê se você consegue tirar o segundo Fernando mas enfim tudo bem é posso tomar então eu só comentei quando você saiu que a Bolívia propôs se transformar no coração energético do sul já fiz esse comentário e quando bom quando teve a questão do pré-sal no Brasil demorou-se mais ou menos quase 10 anos para a produção de petróleo chegar a um nível tal que fosse de importância bem grande importância estratégica para o Brasil esse mesmo tipo de processo vai se dar para a Bolívia porque assim como a Petrobras assim como o Brasil teve um processo autônomo soberano para se conseguir produzir o petróleo a 10 mil metros abaixo da terra de maneira só com a empresa da Petrobras fazendo concessão apenas com outro campo depois teve o desmonte com a Bolívia é o mesmo sentido você criou um processo em três fases que era o projeto piloto que era o processo industrial e industrialização com relação ao projeto piloto ele já tem o controle de maneira não de maneira industrial mas em pequena escala de todo o processo todo o processo de produção do lítio fazer a bateria materiais catódicos materiais anexos a produção da bateria inclusive as pequenas baterias utilizadas elas foram colocadas num projeto para distribuição energética de painéis de luz solar nas áreas dispersas e longínquas da Bolívia onde você não tem acesso à rede elétrica etc então você também com relação aos fertilizantes você teve os dejetos da produção de lítio eles foram utilizados para a produção de fertilizantes que no ano passado já conseguiu ter uma renda em 33 milhões de bolivianos então hoje você já tem esses projetos andando e acho que talvez se não tivesse a pandemia talvez se não tivesse todo esse processo de desestabilização porque depois o golpe caiu a produção a produção pequena em pequena escala de carbonato de lítio também dos dejetos para a produção de fertilizantes caíram e acho que se não tivesse essa pandemia o golpe talvez tivesse pronto esse ano como era a expectativa a grande fábrica de extração de carbonato de lítio e para isso a produção que vai vir como o Fábio falou em 2023 talvez alongue caso consiga se perpetuar esse projeto mas eu acredito que a produção financeira com relação a isso ela chega mais ou menos apenas com a Alemanha nos atuais valores chega próximo aos atuais valores do gás boliviano por isso que você tem que ter e eu defendi isso na minha edição do projeto é você tem que aumentar essas parcerias internacionais que a Bolívia está fazendo seja com os chineses seja colocar também outros parceiros como japoneses coreanos outros lugares que queiram fazer que tenha uma indústria automotiva porque eles precisam desse maior desenvolvimento para chegar nos níveis de renda que o gás está tendo atualmente bem como conseguir um projeto de industrialização que gere muito emprego porque hoje a produção industrial de baterias de lítio ela usa pouca mão de obra intensiva é muito investido em muito investimento em tecnologia tem muito investimento em capital porém a mão de obra utilizada não é tão ampla nesse sentido você usa bastante para extrair o material você usa bastante para produzir todo o processo produtivo em volta você gera muito emprego quando você tem emprego industrial mas a quantidade de obra é reduzida a gente tem que fazer amarração desculpa mesmo que não tudo bem aproveitou tenta tenta fazer amarração da análise do das perguntas da da van e do do Mariano perfeito com relação a uma síntese com relação a isso eu acredito que o projeto está em jogo a forma como vai se dar esse projeto porque a industrialização porque a exploração de lítio é um fato que vai ter que ocorrer por causa das transições das transições de ciclos econômicos da Bolívia vai descer o gás provavelmente até 2025 2026 a Bolívia não vai conseguir manter os atuais níveis de exploração do gás e portanto o lítio se transforma não numa alternativa mas num imperativo de sobrevivência econômica da balança comercial do financiamento do Estado com essa descida a exploração do lítio vai ser um fato mas a forma como vai se dar o projeto ele está em disputa nessas eleições agora seja um projeto industrializante que envolva desenvolvimento tecnológico produtivo e comercial para a Bolívia ou um processo puramente simples de venda de commodities de desestruturação de um projeto de fato de desenvolvimento para apenas de sobrevivência e manutenção das pessoas que governam a Bolívia acho que a síntese que eu posso deixar bom agradecer da minha parte deixo para para o Mariano dar um beijo também muito obrigado foi excelente a contribuição a gente vai fazer vai procurar fazer um ping pong deixar o relato do esclarecimento que vocês como estudiosos e colaboradores colocaram efetivamente no outro patamar a contribuição do Lídio da minha parte muito obrigado eu me agradeço muito foi muito elucidativo aprendi muito aqui e tenho certeza que todos que nos assistirão e que lerão também nos sites e blogs também ficarão muito esclarecidos coisas que nem todos conhecem tem muita questão técnica mas a geopolítica do Lídio é realmente algo fascinante muito obrigado muito obrigado Leonardo também Mariano Vanessa a oportunidade também muito obrigado me parece que conscientizar sobre a questão do Lídio é muito importante porque o capital transnacionalizado por o que vai é por os recursos naturales e a soberania então me parece vital colocar em conhecimento um pouco isto e lograr também sair um pouco simplesmente da questão de que se dá golpe por o litio etc coisas que hemos visto como aconteceu no Congo com Patrícia Lumumba mas é importante também entender uma coisa mais perspectiva é dizer que podemos fazer é dizer que se querem quedar com isto se querem quedar com isto os latino-americanos temos que defendermos para defender nossos recursos naturais que entre um continente tão desigual como o nosso o mais desigual do mundo como isto pode ser um recurso para combatir essa desigualdade estrutural muitas gracias aprendi questões bom dia para todos Policia gente Léo você tem que cortar a gravação parar de gravar ok